E aí meus amigos do YouTube, como é que vocês estão? Tudo beleza galera? Pessoal, o sistema meu nesse momento aí sendo oxigenado pela minha bomba menor, bomba de 1.500 litros, né? Tá vendo a mangueira vindo de lá? A bomba maior, que é a bomba de 4.000 litros, ainda está no conserto. Parece que vai ter conserto, daí eu vou passar pra vocês aí qual foi o problema real que deu nela, como foi feito o conserto, daí vocês vão poder comparar aí se um dia acontecer, ou já aconteceu com vocês aí o reparo, tá bom? O vídeo de hoje galera, é pra falar a respeito daquela mosquinha que aparece no nosso decantador, né? Vou falar pra vocês aí o que causa o surgimento dessa mosca aí, se é problema ter ela no sistema ou não, e como eliminar ou tá diminuindo ela no sistema, beleza? Então, bora lá! Pessoal, então vamos aqui abrir o nosso filtro, aí eu vou poder mostrar pra vocês aí essa mosca, porque eu tenho ela aqui no meu sistema, né? Vou tirar aqui e mostrar pra vocês aí ela de perto aí. Então, tá aí ó, nossa mosquinha. É essa aí, ó. Pessoal, pra quem não conhece essa mosca aí, ela é conhecida como a mosca de banheiro, tá? Ela também, em forma larval, é aquela larvinha vermelha que a gente encontra muitas vezes no nosso perlão, no nosso espumbo, no nosso filtro, tá? E tem muito aquaponista que fica questionando, querendo tirar ela do sistema, larvinha, né? Enfim, a larva, ela vira essa mosca, tá, pessoal? Que é a mosca de banheiro. Aí, pessoal, a mosca do banheiro é essa mosquinha aí, ó. Tá vendo aí? Essa mosquinha, então, é conhecida como a mosca do banheiro, pessoal. Então, as larvas delas se alimentam de material de decomposição e pedaços de detritos orgânicos, que a gente encontra essa larvinha ali, ó, nos filtros, tá? No perlão, na espuma. Tem muito aquaponista aí que quer tirar e eliminar ela. Então, ela é uma espécie de filtro, tá? Ela ajuda na filtragem orgânica, tá? O estágio larval dessa mosca dura entre 9 e 15 dias, tá? Às vezes, as árvores são consideradas benéficas, pois elas têm suas mandíbulas fortes e elas conseguem cortar até lodo. E isso ajuda a desentupir os tubos. Então, é tão forte a mandíbula dela que acaba até ajudando a desentupir tubos, tá bem? Os adultos, que são a mosquinha, né? As mosquinhas. Os adultos vivem em cerca de 20 dias, tá? As fêmeas, elas depositam seus ovos entre 30 ovos e 100, tá? Um pouco acima da água, ou seja, ela deposita os ovos na beirinha da água. Depois, os ovos entram, caem na água e eclodem. E em 48 horas, já está na forma larval. Então, o ovo vira larva em 48 horas. Vocês raramente vão ver essas moscas voando durante o dia, porque os adultos são tipicamente noturnos, tá? Eles gostam de voar à noite. Por isso que a gente quase não vê essa mosca durante o dia. Porém, ela é atraída à noite por luz. Então, se você tem uma fonte de luz, normalmente ela vai voar até onde está a sua fonte de luz. Pessoal, aqui eu preciso deixar claro o seguinte. Essas moscas são inofensivas para o ser humano, tá? Não transmitem doença, não picam, tá? É completamente inofensivo. No sistema nosso de aquaponia, de criação de peixe caixa d'água, para os peixes, elas também são inofensivas. Porém, elas podem ser um problema para as nossas plantas. Por quê? As larvas, elas costumam subir e começar a grudar nas raízes das plantas. E elas começam a atrapalhar a planta a se nutrir, porque ela acaba competindo com a planta, entendeu? Pelos nutrientes que existem na água. Então, em grande quantidade, é um problema. Qual é a forma que a gente tem, então, de diminuir ou estar eliminando aí essa mosca do sistema? Limpeza. A gente tem que aumentar a quantidade de vezes que a gente limpa nosso filtro, tá? Então, se você limpa o seu filtro aí uma vez a cada 10 dias ou uma semana, faça mais vezes, tá? Isso vai fazer com que você corte o ciclo da larval, né? Da larva virar mosca. Não vai dar tempo. Então, com menos moscas, menos ovos, menos larva e vai diminuir tudo. Esse é o primeiro ponto. Se você tem isso no banheiro e quer também eliminar do seu banheiro, a dica é, faça a limpeza uma vez também por semana. Use água sanitária, retire as tampas dos ralos, faça a limpeza com escova, que vai ajudar você também a eliminar a larva do teu banheiro. A outra dica, pessoal, é tentar aumentar o máximo possível a circulação da água no seu sistema. Como eu estou com uma bomba menor no meu sistema, que não é aquela ideal, eu estou com um fluxo de água muito pequeno. E isso acaba sendo favorável para as moscas e até pernilongos, tá? Eu não tenho pernilongo no meu sistema, mas esse tipo de circulação de água começou a favorecer o surgimento de pernilongos. Ó, tem algo aqui, ó. Então, eu recomendo a vocês a ter sempre uma ótima circulação, a circulação forte de água. Isso vai ajudar a levar as larvas para dentro do sistema e lá dentro, meus amigos, os peixes comem e aí já era, beleza? Quem gostou aí, dá um like, não esquece de se inscrever no canal. Um abraço para todos e até a próxima!